Tô de grife, só bandida chique, de rolê na city tomando um drink Naquele clipe tô portando um kit, mais tarde tem um baile de Lamborghini Os boy pausa porque nóis não dá moral Se eu desci eles iam passar mal, passar mal Jogando a rabeita na boate e clap, e depois daqui eu vou colar no lanche Tô no cinco estrelas com a minha gang, caiu passos bolando o cacho na blanche Minha princesa fica à vontade, tira essa roupa e fica até mais tarde Piscina aquecida com hidromassagem, dá roida ao saldo, pode tirar o late Bota a bola nesse copo, pode fazer o que você quiser Eu sei que você pega homem, mas também curte pegar mulher Cola com o nóis pra sentir prazer, todas as posições você vai fazer Não é difícil te fazer gemer, e se cansar vai pagar pra ver Realizo seu petixi, tu vai pro céu sem uma sete Só por uma noite não pode repetir, toma cuidado pra não se iludir Os boy pausa porque nóis não dá moral Se eu desci eles iam passar mal, passar mal Tô passando de porte na sua frente, olha meu estilo ele é diferente Tenho milhões na minha conta corrente Cuidado com as bandidas que nós é pra frente Tô de frente, olha o brilho dos meus dentes Brilha muito, eu sei que você não entende Tô passando de porte na sua frente, olha meu estilo ele é diferente Tenho milhões na minha conta corrente, cuidado com as bandidas que nós é pra frente Tô de frente, olha o brilho dos meus dentes Brilha muito, eu sei que você não entende Elas que eu caio passas Elas que eu caio passas Caio passas no beat Tava cena de ponte na sua frente Olha meu estilo ali é diferente Tenho milhões na minha conta corrente Cuidado com os bandida que nós é pra frente Tô de frente